Começa agora mais um episódio da TV Goiás. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Confira os destaques do programa de hoje. Eu vim aqui aprender também e aportar à equipe. Jugar, eu acho que esta camiseta é um honor. O emocional é fundamental neste momento, mas é um momento onde nós temos que guerrear um pouco mais, nós temos que doar um pouco mais. É a hora que eu acho que o torcedor mais tinha que dar o seu apoio, de demonstrar o seu amor pelo time. Porque assim, a partir do incentivo, todo mundo tem condição de ser um pouco melhor. Toda a dificuldade, a diversidade que tiver, todos os obstáculos que aparecer, é mais fácil. Tenho certeza que o Goiás vai conseguir virar, tenho certeza que a nossa campanha vai ser muito melhor neste campeonato. Eu comecei a partir de sete anos, jogando. Eu vim de uma família de futebolistas, que jogavam futsal. Meu pai sempre jogava futsal e seus dois irmãos também, e eu sempre ia ver a eles jogavam na população, na cancha. Eu jogava futsal até os 16 anos, e aí eu sabia o que é o futebol. O futebol te dá muitas coisas também, e eu me decidi por futebol, porque também tinha talento de ser um grande jogador, e até agora eu me sinto muito bem, de conseguir tudo o que eu tenho até agora, e eu estou muito feliz, e agradeço ao futebol por todas as coisas que me dá. Eu jogava minha primeira Libertadores aos 18 anos, Bolívar chegou até a semifinal, a Copa Libertadores. Eu debutei em os 8º de final, joguei quartos de final e semifinal também. A minha idade, jogar tudo isso é muito. E hoje eu estou muito feliz, e é por isso o fruto de todos os anos de trabalho também. É uma alegria enorme também, vir aqui ao Brasil, uma potência mundial em futebol. É muito competitivo e estou muito feliz de estar aqui também. É a minha primeira saída ao exterior a um equipe internacional. Sei o que significa esse equipe Goias. E o que eu vejo aqui é que é muito competitivo, todos são muito bons jogadores. Eu vim aqui para aprender também e aportar ao equipe. Jugar, eu acho que essa camiseta é um honra. Eu acho que é um equipe grande aqui. E como eu disse, eu vim aqui para aportar, para dar o melhor para o equipe. E tenho entendido de que é um grande equipe e com as aspirações de chegar à primeira. E aí, eu vim aqui para a Copa América do Centenário, que foi nos Estados Unidos. E nos enfrentamos com grandes equipos também. E o que acontece pelo futebol, é maravilhoso jogar. Um jogador que me gosta de aqui do Brasil. Eu sempre admirava ao Ronaldinho, o que jogava ele. Me gostava muito. Sim, ele era muito bom, muito rápido igual. Sobretudo, ele era muito humilde, eu acho. Isso também. E aí, meu nome é Erwin Saavedra, sou de Bolívia. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos os que me sigam ou me vão apoiar nos estados. Eu prometo que vou dar o melhor de mim e vou aportar muito ao equipe. Obrigado. 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 Sempre que eu voltei ao Goiás, a receptividade, o carinho, a ligação muito próxima com toda a estrutura do clube foi um facilitador para a gente alcançar os objetivos. E agora, mais do que nunca, será também, novamente, eu tenho certeza de que esses fluidos positivos, essa presença das pessoas mais próximas dos jogadores, mais próximas do nosso trabalho, vai surtir o efeito como surtiu em outras épocas. Obrigado. 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 Não sei por isso que eu fiquei fora do Goiás, fora do futebol brasileiro, porque hoje nós temos um facilitador muito grande de acompanhar tudo o que acontece em termos de futebol. E, naturalmente, eu tenho um peso de informações, eu tenho subsídios para iniciar o meu trabalho e fazer essa recuperação do Goiás, que, sem sombra de dúvida, é fundamental. Primeiro é tirar todo mundo da zona de conforto, como eu frisei. Naturalmente, eu vejo que lapidar o pensamento dessas pessoas é muito importante. Trabalhar taticamente é fundamental num momento como esse também. E o emocional tem que ser elevado principalmente com cobranças, com confiança e, acima de tudo, com responsabilidade. O emocional é fundamental nesse momento, mas é um momento onde nós temos que guerrear um pouco mais, nós temos que doar um pouco mais. Estava de portão fechado, isso não podia ter acontecido. Aconteceu, mas eu tenho certeza que a torcida Esmeraldina vai abraçar a equipe a partir desse jogo. Independente de tudo que aconteceu no passado, recente, nós vamos ter o nosso torcedor. Naturalmente, nós estamos vivendo um momento dificílimo. E o momento difícil de uma equipe e da grandeza, como é o Goiás, também é necessário que todos abracem a causa. Nós temos que saber que o nosso torcedor sempre foi, ao seu natural, um participante muito importante dentro dos nossos objetivos alcançados. Eu estou retornando ao Goiás e sonhando em ver esse nosso torcedor motivado, entusiasmado e, acima de tudo, compreensível num momento onde nós pedimos, pedimos mesmo, que o nosso torcedor nos dê esse apoio. Música Eu tive a felicidade de jogar nesse clube tão querido durante oito anos. E eu tenho um carinho muito especial por todos que eu convivi durante esse tempo e, principalmente, com os torcedores. Porque eu sinto uma alegria e uma honra muito grande de sair na rua hoje e ser lembrado por torcedores, né? Às vezes, para tirar uma foto, às vezes, para dar um autógrafo. E eu me recordo muito de jogar com 50, 60 mil pessoas no Serra Dourada. Isso realmente fazia a diferença e faz a diferença. Não é à toa que a torcida é o 12º jogador em campo. Então, mais do que nunca hoje, o nosso clube precisa e precisa muito do nosso torcedor. Para comparecer, para incentivar, para fazer com que esse clube saia dessa situação e volte ao lugar que merece, que é a primeira divisão. Meu nome é Josué e o meu Goiás vai virar o jogo. Música Eu sou a Tia Fia e o meu Goiás vai virar o jogo. Meu nome é Douglas Pan e eu acredito que o Goiás vai virar o jogo. Meu nome é Paulo, Paulo Marques, conhecido também como Paulinho, filho do seu Goiás. E o meu Verdão vai virar o jogo, pode ter certeza. Nós vamos dar a volta por cima. É, foi uma coisa bem, bem difícil. Eu comecei a ficar doente, fiquei mais ou menos um ano, assim, tentando fazer tratamento e nada dava certo, né? Aí eu comecei a vomitar sangue e tudo, aí o médico descobriu que as varízes do meu estômago tinham arrebentado todinha, porque eu tinha sofrido hepatite C e arrebentou as veias do meu estômago todas. Aí o sangue não parava. Aí eu fiquei um ano em tratamento, indo para o hospital e voltando. Tinha dia que eu saía cedo do hospital e voltava à tarde. Tinha dia que eu ficava dois dias em casa, até 15 dias e voltava e ficava 22, um mês. Até que fui levada para o pronto-socorro, passando mal, e o médico falou para o meu menino, ele falou, se vocês não operar ela, ela não aguenta mais uma vez que ela tiver essa crise, ela não aguenta mais. Minha história é o seguinte, no dia 22 de julho, dia do aniversário da minha mãe, eu fui internado no hospital, na clínica do esporte em Goiânia, com uma dor muito forte no ombro, onde cheguei no hospital, fui avaliado por clínicos gerais e ninguém conseguia descobrir qual a dor. Só que no meio dessa dor, havia febre, pressão muito baixa, não tinha força nas pernas, não conseguia comer. Fui internado. Na madrugada da sexta-feira, me mandaram para a UTI, pois o meu quadro estava muito grave. Na UTI, dormi de sexta para sábado, sábado para domingo. No domingo, decidiram me entubar, pois o quadro estava muito grave. Quando a médica chegou para mim e falou que iria me entubar, eu só falei uma coisa para ela. Falei, avisa a minha mãe que eu vou ficar bem, que eu vou voltar bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né, falar disso. É, uma das coisas assim que a gente pensou que a gente não ia conseguir superar. Pensou que não ia conseguir dar essa volta por cima, porque quando o nosso pai se foi, a gente pensou que pronto, aí acabou tudo, né. Agora acabou. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair dessa situação? Então, nós chegamos praticamente lá embaixo, no fundo do poço, de pensar, não, agora acabou, vamos desistir. Não vamos ter mais aquela alegria que tinha antes, pelo Goiás, de estar indo no campo, aquela vontade de ir. Como é que vai ser? E muitas das vezes a gente pensava em não ir mais nem no estádio. Aí me levaram para o HGG e lá os médicos não queriam me operar, porque tinha medo de eu não sair da mesa de cirurgia viva, né. Eles me deram 7% de chance de sobreviver. Aí os meus meninos falaram, não, pode fazer a cirurgia. Eles não queriam, aí meus meninos falaram, então nós vamos entrar na justiça, porque ela precisa. De qualquer maneira ela vai morrer, então vamos fazer. Aí os médicos resolveram e fizeram a cirurgia. Eu fiquei 3 meses internada com a cirurgia, na preparação para fazer a cirurgia, depois que fez. Eu fiquei 14 dias na UTI, então passou o ano de 2013 sem eu ir para o estádio. Mas assim, isso não me tirou o amor que eu sinto pelo Goiás, não me tirou a vontade de estar junto com o Goiás, de estar sempre na arquibancada torcendo e vibrando, sofrendo também, porque quando perde a gente sofre mesmo. Então, essa é uma fase da minha vida que eu achei que me marcou muito, porque a doença não foi fácil, não é uma doença qualquer, mas eu superei e estou aqui. Eu não perco um jogo do Goiás onde eu posso ir. Eu só perco onde eu não posso ir mesmo, mas senão eu estou sempre lá. Nesse meio onde eu fiquei entubado, veio uma pneumonia também gravíssima, onde meus pulmões se fecharam em mais de 80%, respirava por aparelhos e o quadro cada vez piorando. Fiquei entubado durante 7 dias, onde nos últimos dias de entubação, comecei a ter melhoras e melhoras, até que um dia, no domingo para segunda de madrugada, o meu tubo saiu sozinho. Com eu mexendo, a sedação já estava mínima, onde eu já tinha, o meu quadro já tinha evoluído bastante, os médicos já queriam tirar o tubo. No outro dia, quando eu havia acordado, minha mãe sempre ligava pelas manhãs na UTI para saber como estava o meu quadro. O médico atendeu o telefone e falou assim para ela, Mãe, eu nem vou te falar nada, só vem aqui que o seu filho está sentado na maca e conversando normalmente. E assim fui recuperando e minha recuperação cada vez vinha mais surpreendente, onde eu tinha retorno nos médicos, os médicos a cada vez se impressionavam mais como o meu quadro evoluía, evoluía. Em questão de um mês, eu já estava com a minha vida normal, já tinha voltado para a faculdade, já tinha voltado a trabalhar. E já tinha voltado a fazer tudo que eu gosto, inclusive a voltar a ir no estádio, que era uma das coisas que eu mais amo na vida, eu não via a hora de isso acontecer de novo. Foi difícil de superar isso, você ir para o estádio, você chegar lá, olhar e falar, não, ele está por ali, ele está ali assim, então você saber ali que não... olhar para um lado e procurar e não encontrar, você ir no estádio e falar assim, cadê ele? Não está aqui. Você pensar, não vou mais. Mas o Goiás mesmo vai te dando aquela força, aquela emoção, né? De você querer estar lá para incentivar o time, por causa desse amor pelo time, por essa paixão pelo time. E também para que continuar aquela história dele, aquela memória viva do Sr. Arlinhos, do Sr. Goiás, Pai, nosso eterno Pai, saudoso Pai. Desistir? Essa palavra não existe no meu vocabulário. Desistir? Jamais. Pode não dar certo, mas desistir, não. Se eu passei por um momento tão crítico de saúde, algo tão grave, não desistir de lutar, não desistir da minha vida hora alguma, por que eu vou desistir do meu time? Por que eu consegui virar esse quadro tão grave? E por que o Goiás não vai conseguir virar esse momento? Tenho certeza que o Goiás vai conseguir virar. Tenho certeza que a nossa campanha vai ser muito melhor nesse campeonato. No meu modo de pensar, era a hora de unir todo mundo e estar junto do time, estar sempre incentivando, estar enchendo os estádios. É a hora que eu acho que o torcedor mais tinha que dar o seu apoio, de demonstrar o seu amor pelo time, porque, para mim, time de futebol, a gente só tem um e é um pedaço do coração da gente, da vida da gente. Para mim, o Goiás é minha alma, meu coração. Eu acho que nós deveríamos unir, mas muito mesmo. Mas durante os 90 minutos ali, incentiva. Vamos aplaudir, vamos incentivar. Porque, assim, a partir do incentivo, todo mundo tem condição de ser um pouco melhor. Então, sendo um pouco melhor, é mais fácil de ser superado. Todas as dificuldades, diversidade que tiver, todos os obstáculos que aparecem, é mais fácil de ser superado. E isso, estando unido, estando junto, né? Então, a partir do momento aí que está uma relação bonita de jogadores e aquela união também com os torcedores, pode ter certeza que essa situação aí vai ser superada. Não, ninguém nunca desistiu de mim. Todo mundo sabia da minha força de vontade, por ser jovem, por sempre ter sido um cara saudável com tudo. Nunca tinha tido nenhum problema. E todo mundo sempre soube da minha garra, da minha força de vontade mesmo. Para que sabiam. Todos tinham certeza que, por mais que o quadro era gravíssimo, chegaram a falar que era irreversível, quase. Todo mundo sabia, tinha certeza que eu ia me recuperar. Porque quando a gente não tem apoio, as coisas se tornam mais difíceis, né? Mas, graças a Deus, eu tive apoio da minha família toda, irmão, irmã, os filhos, as noras. Todo mundo me apoiou muito, muitos amigos, graças a Deus. Eu precisei de mais sangue, o pessoal juntou no Hemocentro, que o pessoal do Hemocentro falou que nunca tinha visto o Hemocentro tão lotado para doar sangue para alguém, né? Então, assim, eu tive muito apoio, foi muito importante, foi fundamental, né? O torcedor é o décimo segundo jogador. Eu acho que cada jogador, na hora que pisa dentro do gramado, vê aquele estádio lotado, aquela energia, eu acho que cada um se doa um pouco mais. A gota de suor escorre até o último minuto, eles botam o coração na ponta da chuteira. É isso, cara. Eu acho que o torcedor é essa energia que o torcedor passa para dentro do jogador, para dentro de campo, e o jogador recebe essa energia, é fantástico. Olha, o torcedor que fala, a partir de hoje, não torço mais para esse time, eu não torço mais, não uso mais a camisa, não sei o quê, não gosto mais do time, seja o Goiás ou qualquer outro que for. O torcedor, torcedor, ele nunca vai falar isso. Pode ser, às vezes, na hora, naquele momento da revolta, que ele está revoltado, contrariado. A partir do momento que o torcedor falar, não, eu sou torcedor, é a opção dele. Ele não é obrigado a torcer para ninguém, mas a partir do momento que ele coloca essa opção como torcedor, eu acho que jamais ele vai desistir, vai deixar de usar a camisa, vai falar, não, não uso mais. Porque o torcedor, mesmo que ele esteja revoltado, contrariado, ele vai continuar sendo motivado pelo time, por essa paixão, para usar o uniforme, para usar o manto e falar, não, eu vou para o estádio, eu vou torcer, eu não vou deixar de torcer, eu não vou desistir, jamais. Quem vai ditar o rito dos jogos são os novos. Vocês podem ter certeza que eles vão querer segurar o gol, eles vão quebrar o rito do nosso time. Vamos lá? Vamos, vamos lá? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. É jogo para a nossa vida, vamos que vamos. Aplausos A vitória foi muito importante, a vitória é tudo, mas essa vitória foi conquistada no momento onde nós tivemos o retorno do nosso torcedor no estádio, o apoio do nosso torcedor, impressionante o que a torcida fez por nós quando nós tomamos o gol no final do jogo, dando sempre aquele apoio, isso foi fundamental, o reencontro com a vitória, o reencontro com a torcida e nós que temos que construir grandes atuações para o torcedor continuar a aumentar o número nas próximas partidas. A nossa bandeira é para nós a maior vitória, nosso clube é a nossa glória, a nossa garra, a nossa gente, a nossa história, a vida toda eu vou torcer, eu sou Goiás, Goiás até morrer.